Música Poderosas e majestosas, medem cerca de 100 metros e as pás projetam o ar à velocidade de um Boeing 747. A indústria da energia eólica está em franca expansão e calcula-se que possa garantir 17% da energia da União Europeia em 2020. Mas as turbinas não estão isentas de críticas. O seu tamanho pode intimidar e o vento é uma fonte caprichosa de energia. Apesar disso, a Dinamarca aposta neste tipo de energia como a solução do futuro. A Euronews viajou até Copenhaga para falar com Cristina Grumstrup-Sorensen, uma engenheira mecânica e vice-presidente de uma das empresas de produção de energia líderes na Dinamarca, a quem perguntamos porquê é que acredita na energia eólica. Durante a crise do petróleo, em meados dos anos 70, a Dinamarca viu-se forçada, assim como muitos países, a procurar fontes alternativas de energia. Como temos um clima muito ventoso, pensámos que esta seria uma boa forma de produção de energia. Não temos tradição noutras tecnologias energéticas, por isso os políticos decidiram concentrar-se na energia do vento. Há muitas críticas às turbinas, e uma delas é que são desagradáveis à vista, inossíveis para o ambiente. Claro que não podemos evitar vê-las, têm que fazer parte da paisagem para poderem captar o vento, é assim que produzem energia. É verdade que fazem barulho. Agora não podemos ouvi-las porque está muito vento, mas é verdade que têm um impacto. Se as mudarmos ali para o mar, o impacto sobre as pessoas e sobre as áreas residenciais será menor, mas teremos outros problemas com as aves e com os peixes. Mas os estudos iniciais dos parques eólicos que foram instalados nos últimos 10 anos mostram que os efeitos nocivos que temíamos são menores do que os esperados. Há pouco disse-me que as aves são muito mais inteligentes do que nós pensamos. Fale-me sobre isso. Penso que as aves devem ter uma espécie de sistema de radares e é por isso que não chocam com as coisas. Por isso mesmo que coloquemos as turbinas nas suas rotas de voo, elas serão capazes de voar à volta dos parques. Não voam no meio das turbinas, vão encontrar rotas alternativas à volta. Você tornou-se perita em instalações offshore e espera que se instale em cada vez mais parques eólicos offshore. Penso que o espaço para os grandes parques terão que ser encontrados offshore. No Mar do Norte temos uma enorme área com imenso vento que pode ser utilizada para a instalação das turbinas. Por isso é óbvio que é aí que devemos instalar os parques eólicos. Aqui podemos instalar parques enormes com uma ótima contribuição para as nossas necessidades energéticas. Se instalarmos umas turbinas aqui, outras ali, não vai mudar muito a nossa fonte de energia, mas se instalarmos 630 megawatts, como está a ser feito no projeto London Airway, é como uma central energética situada à saída de Londres, próxima do local de consumo, o que começa a fazer muito sentido. O que é preciso para tornar a energia eólica tão eficiente quanto deveria ser? O vento tem, apesar de tudo, uma desvantagem comparado com a eletricidade tradicional, porque é muito volátil. Quando há vento, como agora, tem-se uma produção razoável. Numa noite de domingo, por exemplo, com uma forte tempestade, temos imensa produção, mas se tivermos um dia em pleno verão sem vento, não há produção. E isso tem que ser levado em conta, porque por vezes temos muita energia e outras vezes não. Isso não é importante quando o contributo da energia eólica é de 5 ou 10% na produção total de energia, mas quando se ultrapassa os 20%, como aqui na Dinamarca, e está a aumentar, é preciso encontrar formas de armazenar a eletricidade para se poder utilizar da melhor forma. Parece que estamos a caminhar rapidamente para o fim dos combustíveis fósseis. Que proporção pensa que o vento pode ocupar nas fontes de energia renováveis? Posso antecipar vários cenários. Por enquanto, há muitas oportunidades. Boas áreas para instalar parques eólicos, sobretudo offshore, e a ambição de muitos países em construir mais. Por isso, vamos ver certamente mais parques destes na Europa. Quanto vai depender da possibilidade de misturar outras tecnologias com a energia do vento para combinar num sistema misto de energia e do que queremos incluir nos nossos sistemas energéticos? As fontes que temos por agora são o vento, a biomassa e o nuclear. São as energias livres de dióxido de carbono que podemos utilizar em larga escala num sistema energético. A energia solar vai chegar com o tempo, mas é difícil de implementar no hemisfério norte do globo neste momento. Estas são as tecnologias que podemos utilizar se quisermos produzir eletricidade sem emissões de dióxido de carbono.